oi expedita oi qual que é o seu problema você pode falar qual é o seu problema e esse tanto de roupa suja porque você não lava essa merda mas mais o que engoliu a língua é porque tava limpando fogão depois pegar a roupa só fazer duas coisas ao mesmo tempo não qualquer dificuldade qualquer pessoa com a inteligência um qi mais avançado fazer duas coisas até três coisas ao mesmo tempo mas eu vou fazer a senhora vai mesmo vai fazer agora suporta essas empregadinha senhora que seu café porcaria é essa expedita leite puro e não é nem o descanfeinado desnatado como eu pedi bom isso aqui tem uma porrada de carboidrato não tô te entendendo qual que é o seu problema você não sabe a gente falei um milhão de vezes eu estou de dieta qual a dificuldade de entender isso mas senhora não tem problema nenhum não eu vou lá faço outro lanche com a senhora não quero outro perdi a vontade de comer simples perdi 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 a vontade senhora outra coisa já terminei meus afazeres já já limpei o fogão já arrumei de um geral na cozinha e terminei tudo eu preparo outra coisa pra senhora não não quero perdi a vontade pega isso daqui joga fora faz o que você quiser só que eu perdi simplesmente a vontade que você não está fazendo nada direito nada eu queria entender pra que você está sendo paga pra que pra que paga uma fortuna pra nada senhora eu trato você também deixa eu fazer não é um fato de tratar bem você não está entendendo eu perdi a vontade de comer quer saber fica aí limpa vai vai limpa aqui ó ó limpa ó limpa tá bom amor oi que foi isso agora o que é igual a consulta tratando nossa empregada dona expedita o que eu falei demais tudo que você falou que exagero você acha que precisava de estudo você acha que foi um exagero eu simplesmente você direta com ela simplesmente colocar no lugar dela é o problema mas pra que meu amor qual que é a necessidade disso coloca ela no lugar dela ela sabe o lugar dela tá fazendo o serviço dela não precisava se tratar assim igor acho que é o mínimo ela ganha pra isso e ganha até bem demais para o meu gosto né ela ganha e ela faz o serviço dela ela não ganha para ser maltratada assim eu não maltratei ninguém meu amor eu simplesmente fui sincera você acha que isso vai resolver mesmo eu acredito que tem que surgir algum efeito porque senão tá demais você acha que tratar as pessoas assim vai resolver tudo bem eu vou ficar sempre do seu lado amor que bom que você tá do meu lado eu espero isso mesmo já que ela faz tudo errado tentando pedir algo para comer no aplicativo mas você não falou que estava de dieta vai pedir alguma coisa tem coisas fitness no aplicativo mas isso está procurando não tem outra forma né porque ela nem pra isso ela serve você fala que serve mas enfim não quero mais brigar com você a geladeira tá farta amor eu vou comer uma fruta então qualquer coisa eu cancelo tá já que você resolve as coisas assim tudo bem guarda aqui pra mais tarde já que eu não almocei né o que que você está fazendo senhora é porque eu não almocei eu tô levando pra casa pra me comer e o que eu tenho a ver com isso pra que você tá levando a comida daqui de casa sendo que é pra você comer aqui em casa a refeição é no local do trabalho não é pra falar tudo quentinha levar pra casa não da onde que tava isso quando a gente contratou mas senhora eu ia só levar pra casa porque não deu tempo eu almoçar e eu acho que não vai fazer falta a senhora e também eu esqueci de falar pra senhora né que eu já terminei meus fazeres e tô indo embora só isso não não mesmo seu horário não terminou até onde eu sei ainda você tem mais duas horas de trabalho por que que você tá indo embora agora eu quero ter meu horário senhora te deu seu horário não você tem mais duas horas trabalhadas é, Dona Expedita você não tá escutando o que ela tá falando não? eu preciso que você obedeça a minha esposa mãe foi contratada aqui pra quê? tá bom senha eu vou continuar então meus afazeres tá? deixa eu guardar aqui é um mimo é Dona Expedita é um mimo Matra eu vou colocar lá tá? vai 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 comer aqui se quiser tá bom ai meu amor queria te agradecer obrigada por ficar do meu lado ao mimo aqui eu vou te falar esses empregados hoje estão tudo folgados pois é, você viu? mas que bom que você tá me apoiando tá bom, vai dar tudo certo, tá? tá bom amor oi minha princesa amor por que que a gente ainda não é uma outra empregada? nossa amor, mas eu acho que não precisa por agora não você acha que precisa? amor assim eu tô cansada eu não nasci pra arrumar casa mas é uma casa desse tamanho a vó vasilha que isso você sabe que você é capaz é só alguns dias você conseguir fazer uns papéis de casa você ligou na agência? você já deu uma olhada? liguei, liguei e o que que eles falaram? então, vai pra dar um tempo é só atrás de uma pessoa pra gente aqui, né? que eu tô atrás de uma pessoa específica, né? pra conseguir trabalhar quanto tempo? umas semaninhas umas duas semanas, eu acho duas semanas, Igor? é, passar rápido eu tenho outra opção? outra alternativa? então por enquanto não, meu amor mas você vai conseguir você sabe que você consegue falando isso eu tô com fome tem como você fazer alguma coisinha pra me lanchar? tem, né? fazer o que? eu vou fazer, tá bom? tá bom, meu amor se eu estiver feliz eu faço obrigado acho que não é tão difícil não é só duas semanas que o Igor me pediu acho que eu consigo fazer pelo menos um omelete pra ele duas semanas passam muito rápido ai! ai meu dedo, ai meu dedo, ai meu dedo ai que merda eu não nasci pra fazer comida amor opa aqui ó esparteja do seu agato nossa tá com uma cara ótima eu nem sabia que você conseguia eu só machiquei um pouco o dedo mas tá bom espero que você goste foi o que eu consegui fazer e gostou? o que foi? nossa eu não sei nem de que que isso aqui tem gosto meu amor não tá faltando sal tá faltando não tinha tempero aqui em casa não? você acha que jogar orégano em cima da comida vai resolver as coisas? amor, experimenta pelo menos o suco então acredito que esteja bom nossa, vamos ver se ela ajuda né? nossa nossa, meu amor, você não consegue fazer um suco esse aqui tá mais pra água suja amor, um suco de limão suco de limão, tô vendo mesmo porque, hum, você conseguiu tirar o gosto do limão parabéns, primeira vez que eu vejo isso e omelete, meu amor que tipo de comida que isso aqui? hora dessa? você acha que isso aqui vai me encher? amor, é porque assim eu te falei que eu não consigo fazer muita coisa de casa por isso que eu te pedi pra gente contratar uma nova empregada e você falou que a agência ia demorar mais ou menos pois é, mas a gente demitiu a outra empregada a gente não né? você demitiu a empregada então isso aqui tudo é culpa sua você deveria saber pelo menos fazer uma comida que tipo de mulher que é você? mas eu tô tentando uma coisa fitness ah, uma coisa fitness e eu te pedi uma coisa fitness Igor, mas o que eu sei fazer? você não sabe fazer nada porque se é isso aqui que você sabe fazer? é sério isso aqui? não, meu amor é... leva isso aqui, eu não quero não eu vou ver se eu como na rua porque dentro de casa eu tô vendo que eu não vou conseguir nada nessas duas semanas nossa, eu preciso trabalhar o dia inteiro não acredito nisso não, viu? vai, vai, vai vamos lá e aí e aí Vanessa, que merda é essa aqui? que isso amor? você não consegue lavar uma roupa Vanessa você sabe que eu trabalho a semana toda uso várias roupas você não consegue olha a situação dessa roupa aqui virou um vestido, não, você quer que eu faça assim pra ir pro serviço? porque não tem encabimento isso não, Vanessa amor, para com isso, você não é assim eu tava limpando o fogão, tô terminando de lavar as vasilhas tô sobrecarregada aqui em casa, você não tá entendendo ainda? qualquer pessoa com um pingo de que ir conseguiria fazer isso é sério que você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Igor, eu não tô te entendendo você não tá me entendendo? não, já que você não tá me entendendo eu vou te explicar olha o que você conseguiu fazer com essa agora, olha o que você fez com essa amor, desculpa, eu comprei desculpa, isso vai adiantar o quê? não era seu trabalho fazer isso? você mandou a outra embora pra quê? você não conseguiu fazer nada? não, porque ela não tá dando conta do serviço ela não tá dando conta do serviço engraçado que não aconteceu isso aqui com ela aqui dentro eu pedi pra você contratar uma outra empregada você pediu duas semanas, já passou mais de duas semanas você não consegue fazer o básico numa casa? eu tô fazendo o que eu posso fazendo o que você pode eu tô comendo em casa de fora já, duas semanas tudo sujo olha essa roupa você quer que eu saia na rua assim? não é? eu te falei que não então faz seu serviço direito não tem cabimento uma mulher igual você eu não entendo por que você tá falando assim comigo Igor, eu não mereço isso você não merece isso? não, eu não mereço você não consegue nem lavar uma roupa eu tô cansada de você falar assim comigo você só me põe pra baixo você só me maltrata me trata como um cachorro aqui dentro de casa não tô entendendo pra você não eu tô cansada sinceramente eu tô cansada pode achar que eu vou fazer tudo é, faz tudo mesmo meu amor o que que foi agora? não basta? você deve falar tudo pra mim lá dentro da cozinha? calma, calma olha pra mim aqui o que? me desculpa eu sei que eu exagerei com você eu sei que eu fui errado mas eu quis te ajudar pra ser sincero com você eu tô tentando eu tô tentando eu tô tentando eu tô tentando não é de hoje, Igor eu tô tentando eu tô tentando arrumar a casa coisa que eu nunca fiz eu tô tentando fazer uma comida decentemente você sempre reclama tá sem sal o suco tá sem açúcar tá tudo ruim nada que eu faça te agrada caramba pois é, meu amor e o que que você achou disso? eu tô achando isso uma merda sinceramente eu não tô aguentando mais eu não tô aguentando eu não tô aguentando eu não tô aguentando a forma como subtrato você nasci você é doce você é carinhoso foi por esse Igor que eu me apaixonei você não entendeu isso ainda? pois é, meu amor eu também acho isso muito errado e tudo que eu fiz com você esses dias era o que você fazia com a nossa empregada lembra? a dona Expedita pois é, né? você reclamava de tudo dela você ficava julgando ela uma pessoa humilde como ela ela tem familiares enfermos infelizmente ela precisava embora mais cedo ela precisava de só conseguir alguma coisa aqui no serviço mas você a todo momento menosprezando ela humilhando ela e cadê a Vanessa que eu me apaixonei? cadê a sua humildade? você não era assim é sério que o dinheiro vai te transformar numa pessoa amarga? a gente tá subindo na vida a gente não pode usar ninguém de escada pra isso a gente não pode descontar o mal em ninguém o negócio que aconteceu é o seguinte pode entrar, dona Expedita o quê? a senhora? mas o que que tá acontecendo? eu não tô entendendo é meio que... eu sei que você vai ficar um pouco brava mas foi pro seu bem eu e a dona Expedita a gente combinou de conversar com... de fazer isso com você como assim? eu não tô entendendo sinceramente eu tô perdido eu fiz com você tudo que você fazia com ela pra você aprender a tratar as pessoas bem você, passando por isso você faria isso de novo com ela? agora que você sentiu tudo que ela sentia? não então você deve desculpa pra alguém, né? dona Expedita eu queria me desculpar com a senhora eu fui muito soberba muito fútil não deveria ter te tratado dessa forma a senhora é como da família e o Igor tá certo ele não apaixonou por essa Vanessa boba que se tornou eu não era assim na verdade eu não sou assim a senhora me desculpa por favor eu desculpo sim você é muito jovem você vai aprender você é a menina doce do jeito que eu era antes eu vou continuar sendo pra vocês você aceita eu voltar de novo? claro eu tenho que te pedir desculpa e te implorar amor a gente pode ficar com ela é claro vai ganhar até um aumento que que é isso que bom que você aprendeu, tá? muito obrigado por tudo que a senhora vem fazendo pela gente, tá? sou feliz e grata então não sei se ia pedir muito mas a gente pode te dar um abraço? sim que que é isso aqui? é... comida pro Carlos o que? arroz reenquentado? você vai dar pro meu irmão arroz reenquentado? você tem vergonha na sua cara não? qual que é o problema? o arroz tá em ótimas conexões eu fiz ontem tá uma delícia eu vou fazer um ovinho aqui pra ele ele tá com pressa pra ir pro trabalho e ele nem se importa mas eu me importo você não vai dar um arrozinho velho reenquentado pro meu irmão não ele merece um banquete que tipo de esposa que você é? faz uma comida direita pra ele ele merece muito mais do que isso aqui que você tá fazendo Isadora não faz isso isso é desperdício de comida menina a comida tá boa vai jogar esse tanto de comida boa fora eu não sei o que você vai fazer com esse arroz velho faz alguma coisa inventa não sei mas eu sei que eu não quero ver você fazendo comida reenquentada do meu irmão você não é ninguém pra falar o que eu devo fazer ou não com meu marido o relacionamento é meu e do Carlos você não tem que ficar se metendo eu faço do jeito que eu quero com ele ai eu não tenho o que me comprometer vou falar uma coisa pra você o Carlos é o meu irmão essa é a minha casa você cozinha no meu fogão e come a minha comida e eu vou falar do jeito que eu bem entender porque você não tá na sua casa não e outra coisa eu nunca conheço esse casamento de vocês tá? é horrível isso, horrível e por mim você nem tava nessa casa para com isso para de gritar pode ser sua casa mas você me deve respeito também eu sou a esposa do seu irmão e nós estamos aqui em comum acordo você não levanta a voz pra mim sua mina medíocre tá sendo louca vai levantar a voz pra mim você enlouqueceu e por que você me odeia? por que você tá gritando comigo? eu vou fazer o mesmo com você se achou bom isso? eu nunca te fiz nada desde que eu cheguei nessa casa você fica me perseguindo ai Liotta pare de fazer drama ninguém merece olha o seguinte você não merece o meu irmão você tá muito abaixo do nível de inteligência de beleza dele olha pra você olha pra ele olha pra essa família olha pra gente você acha mesmo que você deveria estar dentro dessa casa? com essa família? por favor melhora eu espero que você melhora porque sinceramente desse jeito não dá não faz nada direito esse jeito que você tá me tratando é injusto eu faço de tudo nessa casa eu limpo eu faço eu tenho que ser sua amiga e você me trata assim sempre me persegue e me deixe em paz é só indico ó tem mais roupa pra você lavar tá? mas o que que é isso aqui? eu tô colocando as roupas do meu marido pra lavar hã? roupas do seu marido e da casa porque você mora aqui e é o mínimo que você pode fazer além disso além dessas roupas que eu quero que você lava eu quero que você vá lá no meu quarto dobre as roupas que estão lá em cima da minha cama e passe as roupas que tem que passar tá? aí depois se você conseguir organiza o colegre pra mim se ficar mais ou menos eu arrumo depois pra você fazer isso pra gente tá? obrigada não não como assim? eu não sou sua empregada não essas roupas aqui são suas e você vai lavar você vai fazer sim porque isso é uma ordem você tem que entender que depois que você entrou nessa casa você virou uma empregada e principalmente do seu marido e minha isso pra mim já é o culo do absurdo eu não vou aceitar uma coisa dessa você tá pensando o que? já não basta me humilhar? adora me fazer de sua empregada? sua serviçal? isso não existe tá achando ruim? você para, amor gente, mas eu tô sendo feita de altar aqui dentro tudo que eu faço ainda tá ruim ninguém me coloca pra fazer mais você defala minha filha tá lavando roupa? sim, sogra eu tô lavando algumas roupas a senhora tá precisando de alguma coisa? é pra te avisar que eu vou sair? você tá precisando de alguma coisa? você ou o Carlos? na verdade sim eu preciso contar pra senhora uma coisa que tá acontecendo a senhora tem um minuto? tenho sim pode falar só um minuto Stefania, eu preciso atender só um minutinho, tá? é sempre isso nunca consigo falar nada ninguém me ouve nessa casa eu tenho que falar com o Carlos não dá mais pra suportar isso né, retorno olha, meu amor vamos andar à cama? o que que foi? o que que tá acontecendo? o que que tá acontecendo? que eu tô cansada de toda essa situação a sua irmã essa casa a gente não tem a nossa privacidade e eu sou humilhada todos os dias por aquela sua irmãzinha mimada não, meu bem eu sei que vocês têm a indiferença de vocês mas não é assim não é só indiferençazinha picuinha, não tá acontecendo coisa muito grave que ela tá me perseguindo você não percebe a sua irmã não dá trégua ela fica o tempo todo em cima de mim me humilhando ah, para né, meu bem a minha irmã sempre te tratou bem desde quando a gente começou a namorar ela sempre te tratou bem então você deve estar com inveja dela com algum problema com ela que vocês não conseguem se resolver você tá falando que eu tô com inveja da sua irmã? você tá defendendo ela como sempre, Carlos você não me colocou como prioridade eu tô te contando o que tá acontecendo e você ainda fica do lado dela olha aqui, Stefania eu trato todo mundo da forma igual eu não discrimino ninguém, entendeu? é que vocês não conseguem se resolver vocês ficam brigando o tempo todo claro que você trata todo mundo igual, né? do seu jeito, igual pra você você vai ter que escolher ou eu ou a sua irmã mãe, mas como que eu vou escolher entre vocês duas? é claro que ele vai me escolher, minha querida nós temos o mesmo DNA nós somos família você acha mesmo que ele vai ficar com você? você ele pode pegar qualquer outra na rua e colocar aqui dentro de casa pra se substituir eu não, meu amor eu sou por ele e ele é por mim, ok? é disso que eu tô falando olha o que essa mulher tá fazendo ela sempre quer se intrometer entre a gente ela sempre quer colocar intriga ela sempre quer o pior pra mim olha, para vocês duas ó, você para de levantar essa voz, entendeu? fica tranquila e você não tem que estar dentro do meu quarto o relacionamento é meu e a Stefania a gente tem que resolver isso, tá bom? sai daqui por favor, agora mas irmão, eu tenho que me importar também olha essa mulher retícula e crescendo pra cima de você toda hora eu também tenho que fazer alguma coisa a respeito sai do meu quarto agora já te pedi com toda paciência no mundo sai Stefania, você tem que parar de cair nas intrigas dela você não pode deixar isso acontecer eu não tô fazendo nada ela tá brigando sozinha ela está falando sozinha eu não tô indo atrás dela você viu ela entrou dentro do quarto eu acho melhor você tirar a traga que tem nos seus olhos porque senão você vai perder esse relacionamento, Carlos ah, agora eu pronto, agora eu vi quer dizer que agora eu vou perder meu relacionamento porque vocês duas são imaturas, né? muito bom isso olha Stefania, presta atenção se você não se importar direito é você que vai sair perdendo e no final eu saí como culpada ainda eu não mereço passar por isso nem uma mulher merece ele deveria estar do meu lado ele deveria estar me protegendo Zadora o que que foi aquilo que aconteceu mais cedo, hein? por que essa implicância tanto com a Stefania? ai irmão, eu implicando com ela? claro que não eu tava te defendendo o tempo todo ela que fica me perturbando ah, não né então por que que você foi parar no meu quarto mais cedo? por que que você tem que se intrometer? olha só, quando um casal tá conversando, tá discutindo você não deve ir lá atrapalhar não deve se intrometer onde você não foi chamada nossa irmão me desculpa eu te atrapalhei é que eu não queria fazer isso é só que eu queria te defender, sabe? eu gosto muito de você eu não gostava de ver você com ela daquela forma ela te tratando daquele jeito você merece algo muito melhor e aí eu não, porque foi um impulso mas eu juro que eu não vou fazer isso mais com você tá? eu não vou entrar mais no seu quarto desse jeito e eu já entendi que você prefere ela eu não vou mais me intrometer mesmo me desculpa olha só, vocês tem que entrar no consenso que eu nunca escolhi nenhum nem outro, entendeu? vocês são minha família eu não tenho esse negócio de ter que escolher quem é melhor quem é menos quem eu gosto quem eu não gosto vocês estão no mesmo patamar na minha vida não, calma aí não é bem assim mas todo mundo junto tudo é todo mundo igual dessa forma olha só eu entendo que ela é sua esposa e vocês dois quando estão juntos são uma família mas no caso agora que ela está aqui dentro de casa eu ainda sou a sua família e eu sou a sua irmã então eu tenho sim um grau de importância na vida mas se você tivesse só vocês dois como um casal sozinhos tudo bem ela é sua família eu entendo a importância disso mas você merece alguém melhor do que ela e você sabe disso até a mamãe sabe disso olha só, vocês estão quase para me deixar maluco já eu não consigo nem raciocinar mais direito essa briga são briga, 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 briga briga eu não aguento mais isso e outra coisa eu só estou aqui por um tempo você sabe muito bem disso você e a mamãe que nós entramos em acordo vamos ficar o tempo até conseguir organizar a casa reformar ela e ir embora não, mas espera aí não precisa ser assim também olha, estou falando de uma forma para as coisas serem melhores sabe? e ela ir embora e você ficando aqui tudo vai melhorar Isadora, eu só te peço uma coisa coloca na sua cabeça eu só quero um pouco de paz para mim poder aproveitar pelo menos um pouco para minha esposa aqui dentro dessa casa só isso que eu te peço que vocês entrem em consciência e vivam em harmonia só por esse momentinho só isso aí a gente pega e vai embora tá, tá bom eu prefiro ver você doido do que com essa mulher sinceramente, viu? Carlos eu estou aqui para despedir de você você está maluca? onde você vai? a maluca aqui vai para o hotel vou ficar do hotel até encontrar um lugar para não ficar eu estou um pouco cansada dessa situação e como você mesmo disse que eu iria perder esse relacionamento eu me retiro você ganhou fica com sua família é prioridade para você não meu bem as coisas não são assim é eu só falei assim porque já estava desgastando nosso relacionamento mas você tem que conversar comigo você não pode simplesmente decidir que você vai embora Carlos, você sabe muito bem que eu tentei conversar com você todas as vezes que eu tento falar com você é a mesma coisa e dessa vez fez pior ainda você não consegue nem me proteger nem me defender da sua família afinal eles são a sua família meu amor todos vocês são muito importantes para mim vamos por favor esqueça essa ideia vamos ficar vamos tentar resolver isso tudo eu é só você sabe que a gente está aqui só até sair a nossa casa a gente vai reformar a gente vai embora a gente vai viver tranquilo só eu e você esquece esquece esse negócio de ir embora você é muito hipócrita né você sempre usa as palavras a seu favor você nem se importa com o que você fez comigo em como eu estou me sentindo Carlos desde o início olha você diz que vai priorizar a gente a gente vai priorizar a nossa casa essa casa vai demorar a sair e até lá eu vou ter que aguentar quantas coisas meu bem presta atenção aqui eu já conversei com minha irmã ela não vai mais te preocupar eu falei com ela hoje de manhã então passou pronto não vai mais acontecer eu já decidi eu já decidi Carlos não adianta você prometeu que ia cuidar de mim você não está fazendo isso agora eu vou fazer o que é melhor para mim não me procura viva sua vida viva sua família não me procura mais você não me ama e eu te amei muito cuidei de você tentei ser o melhor tolerei fiquei aqui junto com a sua família por todo esse tempo mas para mim agora não dá mais não meu amor por favor eu preciso de você eu amo você você sabe que você é a coisa mais importante da minha vida por favor não me deixa por favor eu faço tudo eu 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 organizo algum lugar a gente vai embora a gente deixa minha irmã para trás dela eu nunca mais te importunar mas por favor não me deixe por favor você ama só você Carlos você prometeu tanta coisa para mim você não tem noção do quanto eu abri mão de tudo para estar com você para acreditar nas suas promessas você lembra no início do namoro que você falou para mim você lembra um presentinho para você que linda amor obrigada ai adorei meu bem eu tenho mais um presente para você você quer se casar comigo eu te garanto tudo meu amor eu juro o mundo vou te dar um mundo para você que luz que lindo meu amor eu prometo te fazer feliz nunca te decepcionar te acordar todo dia com flores e café na cama ai meu amor eu vou cobrar isso viu é claro que eu aceito aceito muito 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 meu amor eu lembro disso tudo me desculpa eu vou mudar eu vou ser uma pessoa melhor cara é muito difícil fazer isso é muito difícil deixar você aqui e é muito difícil eu ir mas você não entende né você não sabe nem o que você quer você está me deixando confusa você está confuso na prática mesmo você não faz nada para mudar isso eu preciso ir embora desculpa não meu amor por favor a gente dá um jeito a gente vai embora daqui a gente refaz a nossa vida do zero mas por favor não me deixa irmãozinho deixa ela ir você está vendo que ela não te quer mais ela já falou isso para você 300 vezes agora deixa ela ir de uma vez para com isso Isadora você não está vendo o que você está fazendo você está acabando com o meu casamento eu acabando com o seu casamento? aproveita a oportunidade que ela está dando e deixa ela ir embora você tem a mim você tem a mamãe você não precisa dela você tem a gente deixa ela ir embora não é o que ela quer? eu queria ir embora eu queria a sua paz eu queria a minha família eu queria o meu marido o que está acontecendo aqui? tipo os uais? ué mamãe o que tem de problema é que ela quer ir embora e o Carlos não quer deixar mas Stefania você está querendo ir embora minha filha? o que está acontecendo? Sandra eu estou tentando há muito tempo ficar dentro dessa casa sua filha ela vive me perseguindo com a imaturidade falando coisas pesadas para mim me humilhando ela prefere que eu esteja fora dessa casa eu quero me diar o Carlos não faz nada ele me protege ele me defende está de acordo também e eu não quero mais causar problema eu prefiro me retirar sem problema nenhum não quero confusão eu quero minha paz eu não quero ficar no lugar onde ninguém ai mãe isso é mentira ela está mentindo olha aqui mocinha eu te conheço viu? e eu já vi você implicando com ela e da última vez eu falei para você parar e você me disse que já havia resolvido isso e você rapaz? não abre a boca para defender a sua esposa não? eu sei mãe foi um erro meu eu fui fraco nessa hora e não foi por falta de aviso também ainda bem né que você reconhece você sabe muito bem como que a sua irmã é mimada cheia de frescura gosta de implicar com os outros e você tinha que reconhecer a mulher que você tem pois é Sandra de qualquer modo já foi né e deixa isso para não precisa vocês discutirem entre si eu já vou porque eu estou um pouco atrasada e eu já tinha marcado meu filho antes você ainda gosta do meu filho? e você Carlos? gosta da sua esposa? porque eu quero resolver isso aqui um dia eu fiz uma promessa para vocês eu trouxe vocês aqui para dentro que eu quero continuar cumprindo a raiz eu dou conta dela eu resolvo com ela já está passada a hora dessa menina arrumar o canto dela trabalhar tomar vergonha na cara agora vocês estão começando uma vida uma vida que eu faço questão de acompanhar e ajudar você me permite minha filha? eu não sei eu acho que para continuar teria que ter uma mudança muito drástica não dá para ficar assim da mesma forma que está sendo meu amor eu prometo para você que eu vou cumprir todas as promessas que eu fiz as juras no nosso casamento eu prometo para você que eu não vou deixar nada mais disso acontecer eu vou ser o homem certo para você só me dá essa oportunidade você tem certeza Carlos? no fundo do meu coração meu amor eu te prometo e eu tenho que sair de casa eles vão ficar no bem bom agora a vida vai ser um mar de rosas e quem tem que ser expulsa sou eu ah que ótimo excelente ah menina para com esse seu xilique vai agora para o seu quarto minha filha e você vai desfazer essa mala vai tomar um banho e você vai arrumar algo para sua esposa comer sim mãe eu vou preparar algo para ela comer assim muito obrigada sogra de verdade minha filha desculpa por ter demorado para tomar uma atitude eu tenho que ensinar meu filho a ser homem porque se eu espero por ele demora né agora vai descansar vai tomar um banho esquece tudo isso tá oi oi tá perdido oi seu nome é Sheila sim sou eu mesma e você quem é eu sou seu filho nossa nossa sua casa é muito bonita mas eu não tenho filho tenho filho ô garoto nossa sua casa é muito luxuosa é muito bonita mesmo mas ô garoto até agora eu não estou entendendo nada qual que é seu nome? meu nome é Manuel e a minha mãe me deixou meu alfanato quando eu era pequeno e me falaram que ela está viva e é você garoto você está confundindo as coisas confundiu a minha casa tá eu não tenho filhos eu não sou sua mãe bom dia oi Sheila meu amor e esse guri é seu sobrinho? então mamãe ele é meu pai? não nada disso ele não é o seu pai eu não sou sua mãe garoto você está enganada eu te disse isso peraí o que está acontecendo aqui Sheila? que história é essa? eu não sei amor esse menino apareceu aqui na porta de casa dizendo que eu sou mãe dele mas eu não sou mãe eu não tenho filhos eu vou ter que repetir para explicar para você ela é minha mãe ela me abandonou no orfanato e me falaram que ela é minha mãe e ela está viva e me falaram o endereço aí eu vim peraí faz assim garoto senta bem aqui que eu já volto tá? senta bem pode ficar bem ali tá bom? Sheila vem cá que história é essa? por que você nunca me contou? o que você não estava contando se é verdade? amor por favor né eu não tenho filhos eu já te disse isso não é meu filho ele está enganado a história dele peraí você teve um filho que abandonou na frente do orfanato? é isso? pode falar a verdade ué você sabe que eu sempre quis ter um filho fala aí pra mim por que você fez isso? você fez isso você está com cara de que peixe tá amor eu confesso eu tive uma criança sim mas eu queria terminar meus estudos eu queria fazer minha faculdade meu curso preferido e eu não queria que atrapalhasse entende? eu não tinha condição naquela época de criar essa criança eu era nova e imatura Sheila olha eu não estou querendo te julgar não tá entendendo? minha mãe teve quatro filhos meu pai se foi tá entendendo? e ela teve que criar os quatro eu tinha três anos eu mais novo imagina só né? e ela criou a gente foi bem educado e tudo e tal olha não estou te dizendo que isso não justifica mas você sabe que eu sempre quis ter um filho por que você não me falou essa história? a gente podia ter remediado dado um jeito feito qualquer coisa e agora? o que a gente vai fazer com esse guri? não sei olha você vai fazer o seguinte senta aqui passo a passo que eu vou te falar você vai lá no orfanato tá entendendo? procura saber que história é essa como é que foi essa história como é que ele ficou sabendo disso tudo quem passou o endereço procura saber tudo comprovar que ele realmente é o teu filho entendeu? aí a gente vai tomar o segundo passo certinho enquanto isso eu fico aqui com ele tá você olha ele pra mim? claro tá bom eu vou lá então ó tô do teu lado obrigada vai vamos brincar? vamos brincar? vamos brincar? amor? e aí? o que que deu lá? eles disseram que realmente ele é meu filho que eu abandonei há dez anos atrás ei 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 calma que bom que ele é o teu filho olha você tá tendo a chance de corrigir um erro que você fez há dez anos atrás e eu vou te ajudar tá bom? obrigada amor tomara que ele goste de ficar aqui então vamos lá falar com ele vamos então vamos amor você vai pôr aquele filme pra gente? ah sim claro eu posso ficar aqui com vocês? ô Mano fica no seu quarto vai eu preciso ficar cozinha mas eu fico com medo lá dentro primeiro dia primeiro dia do garoto deixa ele aqui com a gente vem pra cá Manoel pula aqui ah garoto e aí você gosta de assistir muito filme? gosto então esse aqui vai ser legal pra você coloca aquele dali tá vou colocar ah você gosta dessa? uhum gosto tá bom pois não? bom dia eu sou assistente social do orfanato e eu vim buscar o Emmanuel como assim? você vai levar meu filho daqui? olha legalmente a senhora não pode ficar com ele porque a senhora não tem a guarda dele temos que passar por um processo judicial e a senhora tem que entrar com o advogado se quiser pegar a guarda dele então ele não pode ficar aqui legalmente por gentileza a senhora pode pegar o Manuel que a gente vai levar ele agora tá tudo bem eu vou chamar ele lá dentro tá? só um minuto mamãe pra onde que eu vou? meu filho você vai ter que ir com uma pessoa mas a mamãe vai dar um jeito tá? não se preocupa tá bom? tá bom mamãe vamos não mamãe eu quero ficar mamãe não por favor não deixa eu ir eu quero ficar meu filho Emanuel vamos meu filho a mamãe promete pra você tá? eu vou te buscar tá bom? você vai voltar pra casa tá? meu filho amor calma 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 eu só tô sendo castigada só forte não calma isso é só um processo eu não sei o que eu cometi no passado e agora levaram meu filho eu vou ficar longe do meu filho filha é só um processo isso logo logo vai passar eu acabei de conversar com um advogado especialista nessa área de adoção ele falou que o macabras praticamente ganha entendeu? vai dar tudo certo é só uma questão de tempo ele vai ficar com a gente certeza vai certeza 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 eu vou poder ter meu filho de volta a gente vai lutar por isso tá bom? tá bom? tá obrigada oi meu amor tudo bem? oi tô bem e você? bem também ué e aí como que foi o trabalho hoje? uai meu amor foi cansativo acho que eu vou tomar um banho agora então é aproveitando que você vai pro banho você tem dinheiro aí que eu queria arrumar o cabelo tô sem dinheiro e eu já marquei nossa amor você já marcou sem falar comigo e por que ela não te dá um desconto tanto tempo que você arrumou o cabelo com ela tem 5 anos que eu arrumo o cabelo com ela só que ela não dá desconto acho mais fácil ela aumentar o valor pois é amor vê se você perde um desconto lá depois eu vou te dar esse dinheiro vou falar com ela aqui ó obrigada eu vou lá tá bom? tá bom vou tomar um banho ah mulher difícil eu amei esse louro ficou lindo também os produtos né os produtos que eu tô usando no seu cabelo é de extrema qualidade são ótimos eu gosto de trabalhar com produto bom eu não gosto de trabalhar com nada chuei olha que lindo agora eu vou soltar aqui um mega de trás nossa que perfeição que ficou perfeito Jéssica nossa essa marca é maravilhosa olha agora o resultado um mega é um mega né gata olha que lindo pronto dá pra sair arrasar muito obrigada tá tá bom deixa eu te falar gata tá faltando 50 reais aqui 50 é 250 né 200 reais não ué mas você não me falou nada eu sempre paguei 200 ué mas eu uso produto bom do seu cabelo produto de qualidade querida mega pra quem tem dinheiro se você não tem dinheiro não coloca mega não porque mega é pra quem tem dinheiro é pra quem tem dinheiro é pra quem tem dinheiro mas você aumentou o valor não me falou nada eu vim com dinheiro contado mas eu passei você não sabe que você é loira eu passei um produto diferenciado no seu cabelo olha esse loiro aqui loiro platinado pra ser loira é cara querida e aí como é que nós vai fazer tá faltando 50 reais eu tenho dinheiro pra receber daqui pra amanhã eu te faço bode ser que eu não vim eu só vim com o dinheiro contado não então tá bom vou esperar depois você traz então tá bom então tchau 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 obrigada cara de pau oi oi Henrique então é o jefe falou pra mim vir aqui hoje pra me pegar o dinheiro de ontem se eu não me engano acho que era de uma passagem que ele falou que não tinha ontem aí eu fiz a dele ele não comentou nada com você não dinheiro não ele não comentou de nenhum dinheiro comigo não caraca velho ele falou pra mim vir aqui hoje que ia deixar o dinheiro com você tem certeza que ele nem comentou não falou nada não é possível que ele vai fazer uma coisa dessa comigo velho não tenho certeza ele não comentou nada comigo nem deixou dinheiro fazer o que né mas tá bom então se ele chegar aí você fala que eu vim aqui tá bom tá bom tchau tchau obrigado esquece não viu tá bom oi amor oi meu bem amor Henrique me ligou falando que veio aqui em casa pegar o dinheiro e você não passou dinheiro pra que que você fez com o dinheiro dinheiro mas você não deixou dinheiro nenhum comigo com o dinheiro em cima da mesa mas eu passei pra menina do salão que o dinheiro que você me deu pra arrumar o cabelo não deu ficou faltando mas amor o dia que tava na mesa era pra pagar o Henrique por que que você não pediu um desconto pra moça lá faz tanto tempo que você arruma um cabelo com ela mas eu pedi desconto pra ela não me deu eu te falei que ela só aumentava o valor e eu também não sabia que o dinheiro era pra pagar o Henrique pois é amor e ele também tem um monte de filho pra criar e você vai e pega o dinheiro e gasta assim? ô meu bem desculpa eu não sabia que o dinheiro era pra pagar o Henrique pois é amor da próxima vez você pergunta pra que que é o dinheiro você sabe que o dia tá difícil hoje em dia e essa mulher só tá querendo pegar mais dinheiro de você toda vez? próxima vez eu te pergunto meu bem eu vou tomar um banho se a menina do salão chegar aí aí você abre a porta pra mim por favor você vai no salão de novo uai tô precisando olha aqui naquela mesma mulher careira né não é outra agora ela é mais em conta ah resolveu trocar agora a mulher né porque aquela lá né só queria pegar seu dinheiro tá aí você abre a porta pra mim tá bom nossa seu amor é tão levinha obrigada faz muito tempo que você trabalha com cabelo? sim já vão pra 12 anos nossa tem muito tempo você tem muita cliente? tenho sim graças a comodidade né de ir na casa delas vim na sua te atender elas gostam muito e qual o valor da sua progressiva? tá 130 nossa tá com valor ótimo e tem alguns benefícios eu te contei não deixa eu te dar aqui esse aqui é meu cartãozinho você vai fazendo procedimentos e vai juntando estrelinhas tá vendo? e aí você ganha desconto nos outros procedimentos que você quiser escolher como massagem, limpeza de pele nossa já vou deixar a massagem pode marcar porque eu gosto de ver meus clientes felizes prontinho acabou? acabou vê se você gostou nossa ficou tão macio não esquece ainda de marcar os procedimentos e ganhar outros tá bom vamos tirar uma foto pra mim? vamos! não esquece de colocar minha página lá tá? tá bom nossa amor que bom que você chegou cedo hoje pois é amor só cheguei mais e tô aqui com você aqui dá uma tensãozinha nossa olha isso ah não não tô agredindo nisso não é a minha sua amiga amor? nossa a Jessica é muito falsa ela tirando foto com a Lorena aquela cabeleireira que começou esses dias vamos colocar a concorrência ainda amor nossa que lambisgoia falsa nossa vou quebrar a cara dela nossa que raiva ela foi traíra com você traíra viu? nossa 5 anos que eu faço cabelo dela 2 desconto assim os produtos são caros eu sei que com o tempo aumenta mas seu serviço é bom amor seu serviço é bom nossa que falsa nossa tomara que ela fique careca desse jeito aí ó mexendo com outra pessoa que falsa mas ela vai ver Jéssica oi Jéssica oi deixa eu te falar não ficou nenhuma escova minha ai não na sua casa? aquele ultimo dia que eu vim fazer seu cabelo? não não ficou nenhuma escova sua aqui não ah tá deixa eu te falar você tá fazendo o cabelo com a Lorena? sim eu fiz o cabelo com ela gostei muito inclusive ah é? então faz o seguinte vai lá fica lá fazendo o cabelo com ela faz lá o cabelo com a Lorena só que eu vou te falar uma coisa quando seu cabelo cair todinho tá? não vem pedir arrego no meu salão não tá? deixa eu te falar uma coisa eu sou a cliente eu arrumo o cabelo onde eu quiser porque eu tô pagando né? e tem 5 anos que eu arrumo o cabelo com você você nunca me deu desconto nem de 5 reais e ela primeira vez que eu arrumo com ela ela já me deu um mega desconto nossa Jéssica como que você é falsa hein? mais de 5 anos que eu faço seu cabelo e aí você nunca postou foto minha e sua me divulgando divulgando meu trabalho nas redes sociais mas com a Lorena você postou grande amiga que você é né? deixa eu te falar você não é a única cabeleira que existe não e se ela estragar meu cabelo não tem problema eu arrumo outra é vai mesmo tomara que seu cabelo caia todinho que você chegue a usar lace vai ficar careca eu uso mais no volta do seu salão vai ficar careca tá? 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 tá?